A Sabesp, a companhia paulista de abastecimento, reduziu ontem o volume de água oferecido às cidades da grande São Paulo. Guarulhos foi uma das mais afetadas. A medida deve atingir quase um milhão de pessoas no município. O nível de água armazenada no sistema cantareira voltou a cair hoje e está em 15,5%. Legenda por Sônia Ruberti